Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa mãozinha colorida, vamos lá. Aqui a gente vai começar com oito cordas de 4,5, esse vai ser o lado da alça, então eu tô segurando aqui já na metade. Na metade eu vou começar a fazer dois nós quadrados, um no quadrado, dois nós quadrados, um no quadrado. Eu vou começar aqui na metade, se você quiser colocar um durex, alguma coisa pra identificar onde é aí. Então aqui ó, a gente começou, coloquei a metade aqui em cima e comecei a fazer meus no quadrados. Aqui a gente vai seguir 15 de um lado, 15 do outro, 15 fileiras né, que eu comecei com uma, duas. Comecei com uma, duas desse lado, vou fazer 15 até chegar mais ou menos aí nos 15 centímetros e do outro lado também. Essa vai ser um lado, uma alça, e a gente vai pegar mais oito de 4,5 pra fazer o outro lado que seria a outra alça, tá? E a gente vai fazer os dois a mesma coisa, 15 de um lado, 15 do outro. Então aqui eu já fiz 15 ó, esse lado eu já fiz 15, agora eu vou fazer outros 15 aqui, 15 atrás, 15 do outro lado também. E já volto, tá? Então aqui eu já tenho dois de 15 né, agora eu vou virar eles ao contrário, vou fazer mais 15 né. Então eu vou pegar um deles, e vou por ao contrário, de trás pra frente. E vou continuar aqui, 15, tá? Então aqui como eu comecei com só um, eu vou fazer 16, tá? Porque sem contar esse do meio, a gente tem que terminar assim, exatamente como tá aqui, com dois nós quadrados, tá? Então aqui a gente vai pegar oito cordas amarelas de dois metros, que eu vou fazer como se fosse esse daqui, só que a gente vai colocar ele aqui do lado. Por enquanto eu vou fazer ele separado só na minha mão, tá? Vou dobrar no meio, e vou fazer como se fosse esse aqui. Então eu vou começar com quatro e quatro, faço um nó quadrado aqui, um nó quadrado aqui, na metade. Então aqui eu peguei duas cordas, e eu vou fazer um nó quadrado. Depois eu vou pegar mais duas, e vou fazer outro nó quadrado. Fiz um nó quadrado, vou fazer outro. Então aqui a gente tem duas, dois nó quadrados já. E a gente vai pegar dois de cada, e vai fazer outro nó quadrado, no meio. Agora a gente vai continuar, e a gente vai fazer 21. Agora eu vou fazer dois de novo, e depois um no meio, que nem a gente fez ali. Então agora a gente vai pegar oito cordas amarelas de dois e vinte, quatro cordas verdes de dois e vinte, e quatro cordas azuis de dois e vinte. Então aqui ó, eu já fiz duas amarelas, uma azul e duas verdes. O que que tá faltando aqui, né? Que eu falei oito cordas amarelas, eu acho, só serviu pra fazer duas. Eu tenho que fazer quatro amarelas, então eu preciso de mais oito cordas. Eu disse, eu acho que quatro cordas, tem que ser oito cordas azuis, porque aqui eu usei duas. E tem que ser, tem que fazer mais uma então, né? Então eu vou fazer quatro desses, eu já fiz dois, eu vou fazer mais dois. Aqui eu fiz dois verdes, eu só vou fazer dois verdes. Eu vou fazer mais uma azul, tá bom? Então, é, uma, duas, três, quatro. Então são quatro cordas pra fazer um, tá? E aqui quatro cordas pra fazer outro. Então vou fazer mais dois, eu vou precisar de mais oito linhas. Então, eu acho que essa eu falei que eu só precisava de quatro cordas, mas ao final são oito. E são oito, oito azuis também. Então são oito cordas verdes, oito cordas azuis e dezesseis cordas amarelas, tá? Então aqui eu já tenho quatro, dois verdes e dois azuis, quatro amarelos, tá? E agora a gente vai colocar ele na bolsa. Vou trazer a bolsa pra cá. Então aqui a gente tem a parte de cima, né, que a gente tinha feito. E agora eu vou colocar esses aqui assim, né? Só que antes de colocar, eu vou continuar normal até embaixo, como se fosse um desse. Vou continuar no azul. Só que eu vou marcar aqui pra saber que aqui é onde eu vou começar a colocar o meu do lado, tá? Então aqui a gente vai descer mais vinte e uma fileiras. Então aqui a gente vai descer mais vinte e uma fileira. Então aqui eu já fiz todas as partes, né? Então eu vou colocar assim, as duas com uma parte que tem a alça nos cantos, duas amarelas e uma verde. E do outro lado a mesma coisa, duas amarelas e uma verde. Primeiro a gente vai costurar essas. E depois do lado a gente vai colocar azul de um lado e uma do outro, tá? Então eu vou começar aqui, peguei um fio de um e cinquenta. Essa corda aqui lá tem um e cinquenta. Dividei lá no meio. Eu vou começar colocando aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem. Onde tem essas aberturinhas laterais aqui. Tá dando pra ver melhor? Aqui também tem e aqui também tem. Então eu vou passar atrás. Um lado. E do outro. Passei aqui atrás. Vou colocar no meio aí, né? E agora eu vou trançando aqui. Então esse lado eu vou passar aqui do outro lado. Na outra abertura. Eu posso colocar por cima ou eu posso colocar por baixo. E o outro lado eu vou passar por baixo do outro lado. Como se fosse um cardaço aí, né? Pro lado e pro outro fazendo um X. E agora aqui é o contrário. Por baixo. Desse lado. E aqui por baixo. Desse lado. E vou puxando. Aí como vai ficando. Por baixo. E do outro lado. Se eu precisar pegar uma agulha, né? Pra me ajudar. Posso pegar uma agulha. Aí como é que tá ficando? Então aqui, ó. Se eu quiser usar. Aqui eu tô usando a linha azul. Aqui eu vou usar amarela. Aqui eu vou usar amarela. Aqui eu vou usar azul. Então eu vou usar duas. Linhas amarelas desse lado. Duas linhas amarelas do outro lado. E aqui duas linhas azuis. Do outro lado mais duas linhas azuis. E de cada lado duas linhas azuis. E duas linhas azuis aqui também, tá? E aí eu vou fazendo aí o meu. Amarrando aí. Como se fosse um cardarço. Tá? Agora eu vou terminar todo o meu aqui. E já volto. Pra gente fazer a lateral. Tá? Eu vou fazer toda essa parte. E do outro lado também. Daqui a pouco eu volto. Pra fazer a lateral e a parte de baixo, né? Então aqui, ó. Eu já costurei tudo desse lado. E do outro lado também. E agora a gente vai costurar as laterais. Então eu vou colocar assim. E vou pegar o que eu fiz e vou colocar aqui na lateral. E eu vou costurar da mesma forma, tá? Aí eu vou usar uma linha azul de cada lado. E já volto. E aí eu coloco aqui ali no mesmo lugar que esse aqui, né? E do outro lado também. E do outro lado também. A mesma coisa. Na metade. E eu vou passar aqui pelo meio de cada um. Eu vou fazendo aí como se eu fosse um cardarço. Um pra um lado, o outro pro outro. Tá? Então aqui eu vou passar. Se vocês quiserem passar com a agulha pra não estragar a linha, né? Porque às vezes quando a gente puxa assim, ó. Estraga um pouco a linha. Põe aí na metade. Esse aqui eu passo pra um lado. De trás pra frente, ó. Então eu vou fazer essa parte. E depois a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Por enquanto, eu deixei até os que eu costurei. Eu deixei aberto aqui no final, tá? O legal desse projeto é que dá pra gente fazer até um top. Se a gente quiser. Como se fosse um top também com esse mesmo padrão, né? E usar as cores que a gente quiser. Duas cores, três cores. Vou terminar aqui. E já volto. Então eu já terminei aqui. Todas as minhas costuras. Mas você viu que eu deixei aberto ainda aqui, tá? Que a gente vai fazer o nozinho por dentro daqui a pouco. Coloquei a lateral. Aqui também. Agora a gente vai fazer o fechamento aqui de baixo, né? Então eu vou fazer como é que eu sempre faço. Mas eu vou começar aqui num canto. Esses aqui são da lateral, tá vendo aqui? E esse aqui também. Então eu vou dar um nó. Vou puxar bem. E também puxar bem. Vou dar um nó. E agora... Vou fazer outro nó quadrado aqui no meio. E outro nó quadrado aqui com essas que eu amarrei, tá vendo aqui? Sobrou duas aqui. Sobrou uma aqui. Para a gente estruturar o nosso fundo. E aqui também. Dei um nó aqui com essas duas, ó. Vou pegar mais essas duas e vou fazer um nó quadrado aqui. Do outro lado, ó. Aqui eu posso dar mais uns no quadrado aqui também, ó. E aqui também. E aqui também. Agora do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo aí? Fiz um... Uma lateral aqui. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Puxar bem a linha que eu... Que eu fiz de costura, né? Vou dar um nozinho. Aqui eu dei mais um nó quadrado no meio. E vou pegar essas duas linhas que eu dei o nó com mais essas duas. Que estão do lado. E vou fazer o nó quadrado também. E agora aqui do outro lado também. Puxo bem as minhas linhas de costura. Vou dar um nozinho. E vou usar elas duas com as outras duas do lado pra fazer uma quadrada aqui também. E aqui eu faço mais dois mais quadrados. E no meio eu vou fazer mais um. Então, quanto aos nossos... Os que a gente costurou, vocês podem dar um nó na frente ou colocar pra trás e tentar dar um nó na trás. Eu vou dar um nó aqui mesmo. Porque não fica tão visível. Pra gente não ficar... Pra não ficar soltando enquanto a gente fizer o fundo, né? Dá um nó aqui. Dá um nó aqui. Dá um nó aqui. E agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aí. E agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Aí, dei os meus nós e agora a gente vai trabalhar com o fundo, tá? Ó, acabou sobrando muito azul que eu fiz o da alça, então pode ser bem menor as minhas primeiras linhas aí, né? Então, aqui é meio trabalhoso, mas eu vou separar os fios que estão de um lado para um lado e os fios que estão do outro para o outro para a gente começar a trabalhar aqui no fundo, tá? Então, aqui eu dividi já mais ou menos, ó, um lado está para cima, para o outro está para baixo. Então, eu vou pegar duas aqui no meio e vou até a metade, vou pegar duas do outro lado para ser a nossa guia e vou até a metade também. E com todas essas que sobraram, a gente vai fazer nós quadrados. Só que aqui, por exemplo, vou começar aqui embaixo, então o que eu vou fazer é mais uma uma fileira de nó quadrado aqui, para descer até aqui, até essa que eu fiz aqui. Então, vou fazer mais duas fileiras aí, eu acho, de nó quadrado. Fiz mais duas, aqui eu vou fazer mais duas fileiras de nó quadrado. Então, aqui na última, ó, aqui eu fiz o... dei o nó. Vou fazer uma fileira de nó quadrado aqui. E vou fazer mais uma aqui. Agora, aqui nessa parte é a mesma coisa, ó, vou pegar os amarelos. Vou fazer uma aqui com o meu nó, fazer uma aqui só de amarelo e uma aqui intercalando. Duas azuis e duas amarelas. Aqui nesse azul eu fiz duas, mas aqui, ó, como eu já tô aqui embaixo, eu vou fazer só mais um de cada. E é isso, a gente só tá deixando todos eles no mesmo tamanho da nossa lateral aqui. Do mais que a gente fez aqui, a gente só tá igualando aqui, tá? Pra gente começar a fazer o fundo direitinho. Então, aqui, ó, puxei as minhas quatro amarelas. Eu vou puxar bem. Aqui parece que tá... tá igualado aqui, não. Vou dar só mais um. Ó, se vocês quiserem dar mais uma aqui, então, pra gente fechar. Vamos fechar. Então, o que eu tô fazendo é só igualando aqui no final, tá? Então, aí, dos dois lados eu já fiz mais uma fileira de nós quadrados. Aqui eu tenho minhas linhas guias que eu já peguei aqui do meio, né? Ó. Agora eu vou separar pra um lado e pro outro as minhas linhas que sobraram. E agora minhas linhas guias eu vou levá-las até a metade de cada uma, tá? Então, eu começo aqui. Eu vou deixar essas duas e vou pegar as duas seguintes. Puxo bem e faço um nó quadrado. Deixo duas, deixo essas duas pra cima, deixo uma e pego a outra. Vou deixar essas duas no meio, ó, e vou pegar essa, a última, a primeira e a última de cada nó quadrado aí. Jogo pra cima as que eu já usei, que eu não vou usar mais. Agora a próxima. Puxo bem. Já vou pra cima e pego a próxima. Assim por diante. E assim eu vou fechando toda a minha bolsa, tá? Eu volto quando eu tiver mais aqui. Então, aqui ó, eu já fiz tudo aqui por dentro, ó. Já fiz aí todo o meu fundo. Cheguei com as linhas aqui no final. E agora a única coisa que eu vou fazer é dar mais um ou dois nós em cada linha, assim, pra dar uma segurada. E cortar o restante de fio. Depois a gente vai desvirar a nossa bolsa, tá? Então, eu vou cortar tudo isso de fio e se eu quiser eu dou um nó também pra fixar um pouquinho mais entre as linhas, tá? O que eu achar que eu deva dar um nó aí é mais. Bom, então eu vou cortar tudo isso aqui e já volto. Então, aqui ó, eu já fiz os meus nós. Eu já cortei. Agora eu vou virar ao contrário, bolsa. E vou mostrar pra vocês como ficou. Aí como ficou a ponta. As laterais. Ficou um pouco grande na lateral. Só que aí a gente só arruma um pouco assim, ó. De um lado e do outro. Pra não ficar grande na lateral era só não ter feito esses nós quadrados extras que eu fiz, né? Antes de terminar aqui. Ficou um pouquinho mais... Ficou um pouquinho mais... Bom, um pouquinho mais estruturado a parte de baixo, mas também fica um pouco grande, né? Enfim, eu achei que esse lado ficou um pouquinho maior que esse. Acho que eu fiz um nó a mais aí. E é isso, ó. Aí como ficou a bolsinha. Vou dentro. Dá pra fazer um forrinho também. E aí vocês podem colocar assim também, ó. Uma alça em cima da outra. Pra fechar. E levar só com uma alça. Ou... Pôr as duas alças assim no braço. Ficou bem delicadinha. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo projeto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.